Bem, agora eu estou aqui no escritório da Mora do B, em Salvador, a nossa sede, que fica também no empreendimento nosso chamado IPC, que é a nossa linha de empresariais. E aqui à minha direita eu tenho o Fernando Aburim, que é o nosso diretor de regional da Bahia e também do Ceará. E atrás da gente tem a maquete do Rivê, nosso breve lançamento aqui no bairro do Rio Vermelho, onde a gente também já lançou o Bitclass Rio Vermelho, que foi um sucesso de vendas. Mais cedo eu falei do Bitclass Jaguaribe e do Mari, lá no bairro de Jaguaribe. E também no Rio Vermelho, logo, logo, vem onde antes era o antigo Pestana, Meridian, com outro lançamento. Mas hoje a gente vai falar do Rivê, e aí eu pedi para a Fernanda apresentar um pouquinho desse produto, que já já a gente está entregando para o nosso time de vendas poder comercializar. Então, Fernando, fala um pouquinho do Rivê. Rivê, né, empreendimento que é o nome Rivê, da abreviação do bairro Rio Vermelho. Então é um projeto que tem 3 e 4 quartos, um projeto disruptivo, no arquiteto Renomato Silvio Miquintela, apartamento de 100 e 140 metros aproximadamente. Nesse projeto a gente trouxe várias rentrinhas urbanas, contribuindo com o entorno da cidade. Por exemplo, a gente coloca calçadas largas, com 5 metros de largura, arborizadas, com bancos para o público. A gente coloca também um painel, um grande painel na fachada, na entrada do prédio, um painel aí, de um artista local chamado Arthur Fraga, onde toda a população que passa na rua ou passeia na calçada vai poder usufruir dessa arte baiana. Então, tudo isso, um projeto com a área do lazer maravilhosa, um rooftop muito bacana. E qual é o ponto alto do Rivê? O primeiro ponto é a vista mar. Todos os apartamentos têm vista mar. Você não tem jeito, você vira, para qualquer lado você vai ver o mar. Então, realmente, o prédio é totalmente diferenciado, porque na frente dele até o mar não se pode construir. Então, isso, você tem essa vista mar permanente. Além disso, ele é uma excelente opção de investimento. Quem quer buscar valorização, vai poder comprar um produto, um metro quadrado, a preço de regime de custo, abaixo de 10 mil reais. O produto, quando estiver pronto, é no mínimo de 14, 15 mil reais de venda. Então, busca valorização, quer morar bem, no coração do Rio Vermelho, no coração do Salvador, está aqui, Rivê. É isso. Então, agora vem aqui no 27º Andado do ITC conhecer esse nosso breve lançamento para poder já fazer a sua reserva. Tá bom? Obrigado, pessoal.